Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Beleza? Tudo bem com vocês? É o seguinte Esse vídeo aqui, vocês estão vendo? Eu estou aqui com um pepino na bancada Ah não, perdão, é um no-break na bancada Que está dando uma dor de cabeça E o lance é Eu aproveitei essa dor de cabeça Estou aqui dissoldando, estou aqui analisando para ver E qual o defeito que ele apresenta? Se alguém quiser dar uma dica É um no-break da marca APC modelo 700 Ele, quando entra no modo de bateria O relé começa a vibrar E ele vai apagando o LED amarelo da bateria E não carrega a bateria, apaga o no-break, apaga tudo Beleza? Mas, resultado, o que eu queria dizer nesse vídeo é o seguinte Todos vocês que forem colocar o aparelho de vocês na assistência Ou vocês que não são técnicos, são somente consumidores Ah, minha televisão queimou Meu rádio queimou Meu computador parou Meu ar-condicionado está para qualquer coisa, pessoal Uma coisa que eu nunca vi um vídeo sobre isso Por isso eu resolvi gravar Vão ser só 4 minutos aqui do teu tempo É o seguinte Quando você tiver um aparelho funcionando Claro Aí, de repente, esse aparelho parou Tenta dizer para o técnico Caso você não seja o próprio Bom Como parou? Por que parou? Em quais condições parou o funcionamento? Correto Em quais condições desligou? Por que, pessoal? Todas essas informações Todos esses pequenos detalhes São enormes detalhes Para o técnico que vai pegar o teu aparelho para consertar E eu acredito que a partir de umas informações mais detalhadas Você consiga evitar Tempo do aparelho parado na bancada do técnico Com ele analisando Por que? Porque você já deu Meio que o caminho das pedras? Não Né? Mas você como consumidor Como usuário do equipamento Você falou assim Olha Começou uma chuva Essa chuva teve bastante raio O meu no-break estava lá ligado Funcionando Eu estava operando no computador normal Mas aí Parou a chuva Teve um estrondo Parou a chuva E tudo ok, normal Pessoal Isso aí é uma informação Pode não ter nada a ver Mas pode ter a ver Porque o no-break também suporta Uma certa quantidade de carga Proveniente de transiente atmosférico Então eu estou falando só de Lembra antigamente dos modens Que faziam Tem, 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 tem Era muito comum queimar Quando estava em tempestade Tanto é que inventaram Até protetor para modem E tal Já até na tomada Eu estou falando isso porque Quando você leva o seu aparelho Para um técnico E você mostra Olha Antes dele apagar Ele fez um barulho Qualquer coisa Qualquer informação Para o técnico É muito Muito bem-vinda É como Imagina Você vai ao médico Com dor no pescoço Aí você chega lá Doutor, eu estou com dor no pescoço O médico automaticamente Vai te perguntar Mas essa dor começou quando? Ah, você comeu muito chiclete? Ah, alguma coisa Ele vai querer ver Um passado Para poder ter chegado Naquele finalmente Que foi a dor no teu pescoço Para tudo Que trabalha com tensão elétrica É a mesma coisa Fez um barulho? Fez um estrondo? Saiu fumaça? Está com cheiro de fogo? Então, essa é a dica Que eu deixo para vocês Porque vocês anotando isso aí Quando algo para Ah, mas Rodrigo Espera aí Aqui parou assim do nada Beleza Isso já é uma informação Eu não estava operando E parou do nada Pronto Então o técnico vai pensar Em qual caminho seguir Essa é a dica Que eu deixo para vocês E espero que vocês Possam evitar Horas de bancada parada Ou horas de aparelho parado Com algumas informações a mais Detalhes são muito importantes Fica com Deus Um abraço e tchau Audio Jungle Audio Jungle Música Música